Começando mais um desafio de Basquete Chua! Chua! Evandro! Tô aqui, tô aqui! Hoje estamos com o Evandro, Evandro, grande atleta de basquete. Ex-atleta. Grande ex-atleta. Não tão grande, não tão grande. Quanto você tem de altura? Fui em 90. Jogou por quantos anos? Joguei uns 12 anos, posso falar menos? Joguei 3 meses. A gente deixa na edição, fica safe. Se você ganhar, é 12 anos. Dá bom. Se você perder... Eu tenho 3 meses. 3 meses. Basquete? Basquete. Nem tênis eu tenho de basquete. Faz muito tempo. Mas se eu ganhar, é bom. Se você ganhar, valeu. Eu sou tênis, o importante é a bola lá dentro. Siga as redes sociais do Evandro, tá tudo aqui embaixo, tá na descrição. As regras, melhor de 3, desafio de habilidade, quem perder toma a bola do adversário. No final a gente vai ver o tempo do Evandro. Fechado? Fechado. Vambora? Bora. Tá preparado? Óbvio que não. Beleza. Vocês prepararam o tênis de tênis? Ha, 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 ha. Eu só jogo lá do outro lado, aí eu envertei o lado e errei o passe. O passe é feio, o cone deu mortal. Qual foi errado? Três meses só, né cara? Uma bola tem que cair. Vamos pro segundo round? Vamos. Vambora. Vamos. 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 Um a um. Agora é a hora que a gente descobre quem realmente jogou 12 anos ou três meses. Round 3. Um. 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 O que se faz aqui? Doze anos. Doze. Doze anos sem pegos. Fica a dor aqui, olha. Aqui, né? Começa a fazer pra caralho. O que aconteceu? Você errou o passe ali? Eu não sei, fiquei na dúvida. Como eu já tinha dado um pezinho por cima do colho na segunda, eu falei, não vou, entendeu? Vou, vamos fazer certo. Aí, aquela desonidade que eu tirei, ganha agora. Vem, não, perdi. Aí eu fiz de novo. Tá certo. Porque é justiça. Ah, fala aí, fala aí que vai ter agora o seu tempo e depois eu vou ter que pagar a porra da moto. Vou falar com você. Vai ter agora o meu individual, que eu pretendo aí tentar só terminar, porque eu... Não sei se eu aguento mais uma dessas. E depois, castiguinho aqui. Que merda. Que merda. Nossa, vai, vamos embora com essa porra. Nunca teượng longe. Quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No 37,4 Tina. Tchau, tchau. E essa tensão hein, não sabe que hora que a bola vai chegar né, não sabe que hora que a bola vai chegar né, chamou a tensão, deu ao menos, caiu, não sei porque eu ganhei, então estou aqui, olha só, se tivesse um prêmio de centralizar nas costas, eu tinha ganho também, foi a pior que eu tomei até agora, foi a pior, foi disparado pra frente, foi disparado, foi certeiro, é sério, pode olhar, esse eu tenho certeza que tá lá, mano, me fez o forte, isso não, vem cá, vem cá, isso aqui ó, se vocês puderem fazer uma edição com um alvinho aqui, aí vocês vão ver que é muito no meio, eu ganhei o prêmio de mais no meio também, que velho, tá complicado, é uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, 50%, eu to conseguindo manter a... Eu vi que foi 0%, eu vi que foi 0%, se quiser uma revanche, você te chamou aí, nossa, não vai ter, nossa, depois dessa aí, dessa bolada vai ter revanche. Evandro, uuuh! Valeu, obrigadão. Vamos choar! Segue aqui as redes sociais do Evandro Kobe, você que tá aqui nos comentários, porque aqui tem vários Kobe, você errou a bola de 3, vai falar nossa, eu tenho acertado essa bola. Tem vários Kobe aí. São os Kobe, vai cojones. Deixa o seu like, se inscreve se você é novo, compartilha, depois até mais. Esse é o primeiro desafio que você assistiu. Filha da puta. Acessa aqui, e daqui tá todos os outros desafios, e é isso aí. Viga da puta. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma